Uou, é pequenininho Igual o carro da minha barba Fala galera, Henrique Carvalho aqui Trazendo mais um vídeo pra vocês Como tinha prometido Vou mostrar pra vocês o carro na rua Então bora pro vídeo Se você não é inscrito, se inscreve Porque sempre tem vídeo da hora como esse aqui Aqui como que entra no carro A gente abre a parte do teto Eu quis fazer assim porque o carro é muito pequeno Ele tem 1,82m entre-eixo E de ponta a ponta Tanto do para-choque da frente como do para-choque traseiro Tem 3,10m aí mais ou menos Então o carro é muito pequeno Não tinha como fazer porta, você tinha que abaixar Então eu pensei muito e fiz Ele de abrir o teto e a gente entra Então a gente adaptou aqui o painel Do Gol, olha só, ficou bem legal Eu fiz esse painel todo em madeira Ali o ponteiro do Gol O volante a gente ganhou Olha só que legal O banco já tá aqui no lugar todo fixo E o vidro é de acrílico A gente adaptou ele Arrebitamos Como foi mostrado no vídeo passado O motor desse carro É o motor central Tração traseira, o motor 1.8 Do nosso Gol também Vem tudo do ferro velho Se você perdeu esses vídeos Vou deixar uma playlist aqui Mostrando todo o passo a passo Como foi a construção desse carro O aerofólio ficou azul Ficou bem legal assim A gente podia ter colocado preto Mas eu acho que azul Combinou bem legal com Essa característica do nosso carro A ponteira aqui do escapamento Uma delas é fake A outra é ligada ao escape mesmo Então ficou bem legal Essa ponteira colomada Saindo bem pra fora assim Bem grande Acho que ficou bem bacana Abastecimento do carro É logo aqui no meio Aqui a gente tira a tampa E abastece O tanque de combustível A gente isolou ele Com a manta térmica Porque ali passa o escape Então a gente isolou Pra não ter perigo De sobreaquecer o sistema E chegar a pegar fogo O radiador fica do outro lado Igual aqui do outro lado do carro Tem uma gradinha assim Que entra ar E aqui tem o filtro do carburador Fica logo aqui Pra entrar a venda também O carro é bem refrigerado A parte do motor Olha só Tem saída de ar aqui A gente fez essa escama É pra isso mesmo Pra sair o ar quente Do motor Porque na frente não tem nada Aqui fica os nossos pés Tem o pedal Aqui nessa área Usamos a pedaleira do Fusca Adaptando tudo E agora o nosso carro Tem farol Essa frente ficou incrível Muito nervoso Tem entrada de ar aqui também Mas é só pro pneu Aqui era pra ser grade Como foi inspirado no carro Skyline R34 Aqui é tudo grade Entrada pro radiador Mas como o motor nosso é central Aqui decidimos manter isso aqui Tudo fechado Então eu vou ligar os faróis Pra vocês verem Olha só que legal Farol normal Aí eu ligo Acende esse outro Ficou bem legal Olha só Tem a lanterna também Instalamos a lanterna Cara Essa lanterna Ficou muito louca Ao invés de ser lâmpada Colocamos LED Muito bonita Essa traseira Desse carro também Eu vou acionar ali A luz de freio Olha que bacana Muito legal A luz de freio Carro de mala. Nossa, que bonito. Obrigado. Nossa, mano. Ah, que machado. Calma aí, tem calma. Você achou? Calma. Ficou bonito. Ah! É, galera. No nosso primeiro passeio aqui com o carro, esse era... Nós já fizemos testes, mas o primeiro passeio era pra ser hoje. Vamos tentar arrumar ali e ver se vai dar certo. Olha só o que aconteceu. O carro desligou e veio uma fumaça, muita fumaça mesmo. Olha só o fio. Derreteu tudo, cara. Olha só. O fio que sai da bateria aqui, do positivo, ele derreteu tudo. Olha, Dai. Tem alguma coisa que liga lá na partida na frente. Então eu vou substituir o fio ali pra ver se vai dar certo. É isso aí, pessoal. Deu certo. Substituir o fio. E o carro já tá ligado, olha só. Então, pessoal, o que que tinha acontecido? O fio derreteu tudo, olha só. Cara, derreteu, chegou a quase pegar fogo. O que acontece? Aqui eu tinha passado um fio aqui, que vai pra luz de cortesia. Que tem aqui uma luz que acende no teto. E aqui tem uma articulação aqui. E essa articulação cortou o fio e relou no chassis do carro. O chassis é todo negativo. Então o fio foi derretendo. Então, pessoal, uma maneira de evitar esse curto é ter caixa de fusível. Não é o nosso caso. Não tem caixa de fusível. Quando dá curto no carro, o fusível queima. Então, por isso que o fio continuou queimando. Ele vai queimando até pegar fogo. E então, no nosso caso, tivesse o fusível, já tinha parado ali. A gente nem tinha perdido o fio, olha só. Mas foi substituído aqui, deu tudo certo. Agora é montar a carroceria de novo pra gente testar aí o nosso brinquedo. Cara, olha só o estilo perto do nosso projeto. Tá grande, hein, Luca? Tá, cadê? Cara, tá muito louco, velho. Olha só. Tá minúsculo. E tá do lado mesmo. E, pessoal, essa corda aqui é pra gente puxar ele. Vamos prender aqui no engate do estilo da Daiane e prender o nosso projeto pra gente levar ele pra uma pista de teste. Na verdade, é um bairro que tá começando e lá tem uma pista muito da hora. E eu já vou levar aqui também minha maleta da Forte G. Vai que, né, acontece alguma coisa. Aí eu coloco ela no porta-malas ali. A gente vai testar esse carro aí. Então, bora, pessoal! Só que sai, Luca? Uh-uh. Ó, esse nó aqui eu prendi no curso, ó. Puxa aqui. Sai. Próxima vez foi difícil tirar, né? Se eu marro. Tem que usar as técnicas agora, né? Tá indo. Prendi, né? Entendeu como é que faz um nó? Ó, puxa aqui, ó. Olha lá. Você pode puxar com toda a força que não sai, mas quando você puxa aqui, olha lá, sai. Vai! Ô, Lucas, esse nó seu aqui tá ruim, viu, cara? Ai, que amarramento top. Ficou inseguro de vida. Um deu certo, o outro não. Meu Deus, eu me livre, Luca. Ser você nesse momento. Olha aqui. O outro lado ficou bom, mas esse aqui não. Ai, meu carro é top demais. Aê! Partiu! Meu Deus. Normal, ué. Como que não vai ensinar como normalmente? Tudo no jeito, a Dayna vai abrir o portão pra gente ir. Cara, muito louco. Lucas, você tá com medo ou não? Ah, só de tomar uma multa de cinto, né? Ah, b****. Mas, ó, carai. Nossa, você é um comédia, hein, cara? Então, bora. Tô puxando o Luca. Tô bem no centro da cidade. Eu, com a Dayna, fechou o vidro de vergonha. Eu tenho muita vergonha, velho. Sério, meu. Todo mundo tá olhando. Tem um carro preto atrás. O que que ele tá pensando, hein? O Lucas tá rindo. Não, mostra o Lucas lá. O que é isso? O Lucas tá rindo, velho. Olha lá a felicidade do menino. Eu acho que alguma coisa errada. Tem não? E dá uma rima. Ah, eu tenho que ter ligado o carro, velho. Vai devagar. Não, eu tô devagar, eu tô a 20. Ai, mas ele tá fazendo careta. Ah lá, ele tá filmando também, ó. Tá. Ai, que calor, chove. Não! Que tem algo aqui, ele tá filmando. É o Brian! Uh! É normal um carro assim, puxando o outro no centro da cidade. Ai, meu Deus. Tomara que o meu estilo não seja preto. Não vai, né? É o Brian! Olha o Golden Torneiro aí. Olha o Golden Torneiro aí, eu sei. Não, Henrique, pá de graça. Não chega, mano. Se você fosse vir aqui com o carrinho, com o tanque que ele tem, eu acho que não chega. O tanque do Skyline é pequeno. Não chega, é que isso? Sei lá. Ele faz 20 por quilômetro. Aham. 20 mil litros. 20 litros. Senhorinha, que uma linda. Pá de graça, Henrique. Henrique, além de parar, ainda ficou olhando pra cara. Nossa, que raiva. Não, Brian! Ali, ó, carro do meu sonho ali, ó, vermelho, ela, ó, top. Golfão, só faltou até do solar, mano. Ai, você gasta uns 30 contas com esse carro pra tomar benda do estilo. Aí, pessoal, trouxemos aí o carro. A viagem foi mó comédia, cara. Então, aqui a gente tá bem afastado da cidade. Olha só onde a cidade tá. Então, o carro já tá aqui, ó. Tem umas mania aqui impedindo pra não passar carro, mas como a gente é meio teimoso, a gente vai passar aqui, ó. E aqui é tudo aberto. Tem pista indo pra lá, tem curva lá na frente, então a gente consegue testar o carro ali. Então, bora lá. Tem um paninho aí dentro, tem? Tem um paninho aí dentro, tem? Dá a largada lá. Olha, esse paninho, tem uma hora hoje. O paninho aí dentro, tem um paninho aí dentro. Tem um paninho aí dentro. Tem um paninho aí dentro. E aí, see um paninho aí dentro. T 23. E aí, você quer tá? E aí, eu e a PolicoMbس. E aí, eu vou cozinhar. 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 Vamos lá. 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 linhas, porque isso aqui em plano, olha no quadrante aqui direito, olha só, cada desenho é um vetor do carro, então isso aqui é o capô, ele está em plano, como se estivesse no papel, olha lá, eu clico e ele me mostra, isso aqui que a gente fez, imprimiu tudo e consegue montar, isso foi feito com o desbravador também, a gente imprimiu tudo em papel de gráfica grande e passou para a fibra, no caso desse nosso aqui, a gente lançou para uma máquina de corte plasma, eu exportei para a máquina, a máquina foi, cortou tudo, a gente foi ponteando e montou, na fibra não é diferente, a diferença é que você tem que laminar na parte de dentro, ao invés de soldar, igual a gente fez na chapa, na fibra, eu acredito que seja bem mais fácil, é o caso do desbravador aqui, a gente fez a superfície dele e por dentro a gente laminou, trancando todas as juntas, então é bem fácil, esse programa, para quem quiser, tem no meu site, vou deixar aqui na descrição, henriquecarvalho.com ou me chamar no WhatsApp para você adquirir essas medidas, esses planos, é bem legal para você que quer construir, então é só ir no meu site ou me chamar. É, então, o carro já está montado, olha só, bonito, top, só que é preciso de gasolina, a gente vai levar ele no posto para abastecer, vamos ver se a gente pega a reação de alguém que passar na rua, do frentista mesmo, vamos ver como que vai ser isso aí. Se pegar aquele negocinho, não vai dar para trocar a marcha. Ah, o carro já entrou na frente. Sai, deu rei, zão. Olha lá, pegou de novo. Também vai atrapalhar a marcha, olha, olha. Ele vai parar ali no posto, de boa, ali não está arrumando. Olha, carinho, gostou dessa? Não, uma reação. Olha aí. Pegou na marcha ali, de novo. Pegou o que? Sabe aquela que eu pedi para você parar? Aham. O escape. Deu para passar a marcha de boa. Deu? O que ferrinho vai sair agora mesmo. Tô achando R$10 aqui, pô, gasolina. Da hora, hein, cara? Acho que eu vou encher os pneus também. Aham. Aham. Isso é gasolina, doutor? É, gasolina. Gasolina? Legal, né? Legal, né? Legal. Legal, né? Qual motor? O motor AP 1.8. O motor AP 1.8. É atrás do motor. É o motor da... De boa, né? É. É de corrida? É, de corrida. E ele atinge de uma velocidade boa, né? É, normal. Ele corre até mais, porque é leve. Isso aqui é o que? Fibra? Não, é lata. Vai ficar perigoso, né, cara? É, se bater, ele borre. Só que a gente tava só de boa. A gente tava testando. E a gente tava aqui no Quarteirão? Não, a gente tava aqui no Quarteirão. Nosso barraco lá é aqui, ó. Na esquina. Uou, é pequenininho. Igual o carro da minha mãe. Valeu, obrigado. Ivalu DVRRadio. Eu... Não tô com o Guarteirão. Eu vou virar um Quarteirão. Não vou encher o pneu, não. Que sorte, não tem ninguém na cidade O azar, né, me vai ver Ó, tinha gente vindo no fluxo, tá bom, né? É Pelo menos É bom porque É que você pode girar do lado dele Um pouquinho pega mesmo É isso, pra colar do lado dele, mãe, tá louco? Mas eu tenho que colocar 40 no chios Vamos ver, você vai devagar Vai do lado dele Ó o Brian aí, ó Olha o covinha Como é que tem pegado tão rápido? É aqui, ó O cara é louco, velho Eu tô tomando bingas Oi também, né, o motor Um botou aí também Eu também, eu também Não, mas o dia ele é leve Onde é que vai? Os caras tão animados Tô tendo que dar zoom pra acompanhar ele O rapaz tá muito rápido Com o lado dele, com o lado de cara Não vou pegar ele Dá tempo Deixa eu ver o meu ouvido vergonha Eu tô curtindo Olha os caras, ó Ó o controlinho dele, ó E te fala, faz o controle Porque ele tá no embriagem ali Difícil que tá alucatado E eu pelo menos que sou alto Não, porque eu sou alto Minha perna fica dobrada Olha o povinha Olha o povinha Olha o povinha Do carro, minha mesmo Daqui de fora Não adianta Ah, agora ele pode jogar ele Ah, você viu o rapazinho? Ah, você viu o rapazinho? Pelo amor de Deus Não, 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 não Não, 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 não Sanzi salvo? Ô, vai parar Ah, olha a minha vida Ah, espalha, não vai Mas é que a colota Minha colota cara Tome, deixa eu guardar minha nave Oi, tchau Oe Na hora, veik Na hora, na hora Alta, eu não vai ter risco Vai, pode ir Cabeça Pode ir? Bora Vai, menina Ah, ha, ha, ha Ha, ha, ha I've been trying not to go on the deep end I don't think you wanna give me a reason I've been trying not to go on the deep end I don't think you wanna give me Galera, me diverti muito O carro anda demais, cara Eu fiquei até assim com medo de acelerar Porque estar dentro da cidade é muito perigoso A gente não conseguiu a pista certa Mesmo o outro bairro lá Não tinha muito espaço pra gente correr Mas deu pra andar legal Bateu em uns 50, 60 km ali na reta Já deu pra sentir o poder aqui do motor 1.8 Com tração traseira O pessoal olhou muito, cara Foi muito divertido O carrinho tá show de bola Gostei muito Galera, é muito importante você me seguir também no Instagram Pra ficar por dentro de tudo A gente postou umas fotos também Bem diferente da gente andando ali na rua Abastecendo no posto Isso foi bem legal O frentista até bugou assim Na hora que eu cheguei com o carro Ele perguntou assim Cara, é gasolina? Aí o pessoal já começou a perguntar Que motor que era e tudo mais Eu já falei pra eles assistirem o canal E se inscrever também Igual você aí que tá assistindo agora Se inscreve e já deixa o like Então chegou ao fim do nosso projeto Agora é terminar o desbravador Também quero pôr o desbravador na rua Diferente desse, o desbravador vai ter documento Vai ser um carro pra andar no dia a dia Vai ser um carro assim pra gente guardar Com muita delicadeza assim Pôr na garagem Sair quando for preciso Porque um carro 2.0 tubo gasta muito Esse aqui é só pra gente brincar Não vai ter documento Ele vai ficar nisso mesmo Quando a gente quiser brincar um pouquinho A gente pega ele e anda Eu acho que vídeo dele por enquanto não vai ter mais Então a série desse carro chegou ao fim Agora bora continuar o desbravador Se você quer ver vídeo do desbravador Se inscreve aí então Já deixa o like E até o próximo vídeo Valeu!